E agora ao vivo com a Mira Marques, Operação Terabyte, deflagrada pela Delegacia de Atendimento a Mulher e Grupos Vulneráveis, com o objetivo de combater o crime de abuso sexual infantil. Como é que foi, Mira, essa operação? Faz um balanço pra gente. Boa noite. Boa noite, Mariana. Essa operação Terabyte aconteceu ainda nesta quarta-feira em Nossa Senhora do Socorro. Um homem investigado por armazenar um material ilícito contendo pornografia infantil foi preso em flagrante. Essa operação investigou diversos outros suspeitos de armazenar conteúdos similares dentro do celular, no notebook, e dessa forma o celular deste homem foi apreendido, o computador também, pendrives e outros itens que poderiam estar sendo utilizados para armazenar todo esse vasto material ilícito. Um absurdo total. A apreensão aconteceu na casa desse investigado e quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a delegada Lorena Rocha. No local foram apreendidos um computador, também um HD referente a um outro notebook encontrado. Também foram apreendidos alguns pendrives na mídia de armazenamento e também o celular do suspeito. E após essa constatação preliminar, que ele realmente armazenava naquele momento esse conteúdo ilegal, o suspeito foi conduzido aqui até este especializado, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e posteriormente as investigações terão também continuidade, até mesmo para constatar se havia outras pessoas envolvidas com a intenção de combater esse crime tão nocivo à sociedade e também com efeito tão beletério do futuro de crianças e adolescentes. Então estão aí os detalhes dessa operação Terabyte, um total absurdo, uma notícia muito chocante e muito triste que a gente traz realmente muito lamentável. E como a delegada explicou, o celular, o notebook ainda vai ser periciado. A investigação segue em curso justamente para ver se não há algum comparsa, outras pessoas envolvidas. A gente sabe também, de acordo com a polícia, que ele baixava esse conteúdo na internet, mas também fica a pergunta, como é que ele conseguia ter acesso a um conteúdo como esse? Quem é que pode ser responsabilizado por isso? Afinal, a internet é de fato uma terra sem lei e a gente espera que a justiça seja feita. Mariana? Muito obrigada, Mira, pelas informações.